Sinceramente, eu pensei que era fake news, mas não é. Não basta a impunidade latente, tem que ter indenização paga em parcela única. Os supremos togados estão julgando uma forma de indenizar presos por encarceramento degradante. Tem voto a favor de redução de pena, tem voto defendendo pagamento em dinheiro para os presos por danos morais. Numa suprema corte de habeas corpus para traficantes, anulação de penas para corruptos, liberação de drogas, numa corte superior que desautoriza a polícia depois de localizar centenas de quilos de cocaína, que manda devolver bens apreendidos de facções criminosas, é mais do que procedente considerar que no Brasil o crime compensa, além de ser indenizado. Os supremos togados para driblar o problema grave da superlotação nos presídios querem indenizar aquele que matou, estuprou, assaltou, roubou, traficou. E as vítimas da criminalidade em ascensão que irão pagar a conta. O Brasil, a cada dia que passa, fortalece ainda mais aquela imagem do poste mijando no cachorro.